Bom, colegas, primeiro lugar, registrar o ato importante que teve em Porto Alegre ontem no dia 7, dia 8, está tendo esse ato aqui em Brasília, com os colegas de Porto Alegre, aposentados, os colegas da ativa de Novo Hamburgo, com a Silvana. Essa atividade, ela é a continuidade do que aconteceu em Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, Taquara, Santa Cruz do Sul, das cidades que se mobilizaram pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelo país, para cobrar a reposição da salarial, a reestruturação da carreira e a sobreposição das tabelas. É uma luta importante que acontece nos estados de aqui em Brasília. Portanto, a luta unificada da federação dos sindicatos é que pode, de fato, garantir que isso aconteça em 2025 e 2026. Atendendo a convocação da FENAJUF, todos os sindicatos do Brasil inteiro se somaram nessa luta, e só com luta que nós vamos conquistar o nosso PCCS. Estamos organizando a nossa manifestação aqui na frente do CNJ, logo mais tarde vai começar a reunião do Fórum de Carreira, que a FENAJUF participa junto com o CNJ. É só a nossa luta que vai fazer nós conquistarmos um novo plano de carreira, a reposição salarial e a nossa organização e unidade.